Boa tarde, amores! Hoje é dia 28, domingo, 28 de janeiro, e eu voltei aqui com mais um item aqui da nossa decoração, este imóvel maravilhoso que eu comprei assim lá em Paris, mentira! Esse imóvel eu achei no lixo! Pensa no lixo! Um lixo que ninguém entra, gente, nem o lixeiro! E aí, eu vou deixar a foto pra vocês aí, ó, de como ele era e de como eu deixei ele. Não fiz vídeo mostrando passo a passo porque deu um trabalho da pega, entendeu? Então, assim, ó, apliquei tecido aqui do lado, ó, esse vinil, meu irmão tinha me dado um vinil que ele usa pro trabalho dele, ele não ia usar mais, e aí eu usei aqui, olha como tá bonito! Ai, gente, olha a unha da blogueira! Quando eu for cá, olha que horror! Sim, gente, hoje minha unha tá assim, ainda vou fazer a unha pra igreja! E aí, terminei agora, são quase 4 horas da tarde, comecei de manhã, mas achei que ficou um arraso, gente! Olha aqui do lado, olha! Olha, olha, olha! Tem só um detalhezinho que descascou ali, mas aí eu vou passar um pouquinho de tinta pra refazer. E é isso! Esse imóvel que vocês viram aí, agora ficou essa coisa linda e agora eu vou decorar essa parede aqui. E aí, quando eu for fazer vídeo de faça vocês mesmos, eu viro ele aqui pra bancada, vira tipo uma bancada assim e eu faço um vídeo de faça você mesmo pra vocês. E achei que o tecido tem tudo a ver, né, gente? Ó, tem câmera, tem o gato repórter ali, ó! Achei que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui. E esse é mais um passo da nossa reforma e agora eu vou decorar ali aquela parede, enquanto eu não pinto ela. E agora também já não sei se eu vou pintar, porque combina com a estampa do tecido e quanto menos a gente gastar, melhor, né? Então, vamos que vamos! Bom, gente, mais um cantinho saindo aqui, ó! Acabei de fazer um cantinho do café, porque vocês sabem, né? Eu vou ficar muito tempo aqui, então eu prefiro ter um lugarzinho que eu possa recarregar as energias e não ficar, né, entrando toda hora e saindo lá de casa. E aí foi assim, vocês lembram dessa prancheta? Que era lá do Auto Home Office? E agora ela virou um cantinho do café. Aqui dentro eu colocava a caixinha de giz. E aí agora eu coloquei algumas cápsulas, eu preciso comprar mais. Aí peguei dois ganchinhos que eram lá da cozinha, pintei de rosé gold também, coloquei essas duas canequinhas. Essa bandeja linda é da Daiso, mas eu ganhei da Paula Germani, minha amiga, maravilhosa. Paula, obrigada, meu amor, Deus te abençoe. Aqui eu coloquei esse açuquinho, ó, que é adoçante da união, mas aí eu vou ver alguma coisa pra colocar e é assim que tá ficando o novo cantinho do café. Oi, gente! Hoje é segunda-feira, dia 29 de janeiro e hoje é o último diário da decoração aqui que eu tô fazendo pra vocês. Vai ficar bem curtinho, mas eu vou mostrar os últimos detalhes. E o próximo vídeo já é o tour aqui do nosso novo home office, então eu vou mostrar pra vocês o que chegou de novo aqui, o que nós vamos fazer hoje pra finalizar, porque aí depois ficou o gran finale só com o tour direto pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem de novo por aqui. Começando, a gente colocou esse vidro aqui em cima do móvel, ele tá um pouco maior, tá vendo? Ele tá passando, ele tá bem pra trás ali, ó, tá sobrando ali atrás, eu deixei aqui. Porque era um vidro que eu já tinha da época da loja e aí eu acabei deixando lá na minha mãe e a gente viu que dá pra usar aqui, só preciso cortar. Tá sobrando aqui e aqui, ó. Então aí eu vou no vidraceiro e vou pedir pra cortar, porque aí fica mais protegido, embora eu tenha aplicado vinil aqui. E no tour eu vou falar direitinho pra vocês como que foi o processo desse móvel, tudo certinho, porque ele tá lindo aqui, né, gente? Ai, tô amando. E assim, a coisa mais especial que chegou por aqui, gente, foi essa máquina de escrever na cor verde água, que vocês sabem que é a minha cor favorita. Eu estava louca atrás de uma máquina de escrever dessa antiga e meu pai sabia dessa minha saga atrás de uma máquina assim. E olha, eu fui mostrar a máquina e olha a unha, gente. Unha de quem tá há três dias aqui só fazendo obras pra esse tour sair logo. Então, relevem a minha unha. E aí, meu pai sabia, um amigo dele vem de antiguidades. E ele me deu essa máquina de presente, gente, eu tô tão feliz. Eu achei que ela ficou super bonita aqui, eu nem vou abrir muito pra não dar muito spoiler da decoração pra vocês. Mas depois vocês vão vendo. Eu vou dar uma limpadinha nela, porque ela ainda tá um pouquinho empoeiradinha. Coisa amarra ainda do mundo. E ela vai ficar, acho que aqui, não sei, vamos ver, né? Aí o que a gente vai fazer agora? Já é noite, mas nós vamos fazer barulho aqui, porque eu já marquei ali. E eu vou pôr essa prateleira aqui em cima do home office. Tem aqueles dois buraquinhos ali, mas ficou muito alto, marquei aqui embaixo. E nós vamos pôr uma prateleira ali pra eu fazer o complemento do cenário do home office. Que eu também não vou mostrar pra vocês. Pra mostrar mais do tour. Porque ali, ó... Já tem muita coisa pronta aqui, gente. Eu coloquei a softbox porque tá muito escuro. E vamos colocar essa prateleira aí, porque eu quero terminar logo isso pra fazer o tour pra vocês. Vamos lá. Bom, pessoal. E a prateleira ficou assim. Eu achei que ela ficou um arraso. Eu tô vendo o que eu vou colocar ali na decoração. Mas a princípio é isso. Aí agora eu vou dar uma organizada. E aí eu vou arrumar toda essa bagunça aqui, ó. Que são agendas, caderninhos, tal. Ali tem bastante caderninho. Ali tem um ventilador, porque a pessoa fica muito calor. E é isso. Aqui embaixo, no nicho da mesa, ó. Eu já organizei ali os meus caderninhos, né? Naquele... Aquele negocinho que eu já tinha já do outro home. E aqui em cima eu coloquei essas caixas organizadoras que são lá da loja. E eu achei muito prático pra organizar as coisas e ficar mais bonitinho, né? Porque como a mesa ficou assim, dividindo, né? Meio que um ambiente e outro. Não dava pra ficar uma coisa assim muito bagunçadinha. Então, eu coloquei essas caixas pra dividir. E aqui embaixo, ó. Tem a tomada. Eu recebi aquele... Como se fosse um saquinho pra colocar celular pra carregar das cimas presentes. E aí eu coloquei ali na tomada pra eu colocar o fio do computador. Tem a fonte ali dentro. Eu achei que ficou mais organizadinho. Então, ó. Aqui embaixo a organização eu fiz assim. Não vou mostrar pra cima porque já tá decorado, né? Então, vamos lá. Bom, gente. Agora é hora de ter cílios. Porque eu comprei esses cílios lá na 25 de março. Eu paguei 5 reais no par. E agora eu vou pintar eles de preto fosco. Se focasse, né? Então, eu vou pintar eles aqui. Já sacudia a tinta e bora lá. Agora eu vou esperar secar pra dar outra de mão. E aí depois eu mostro pra vocês como que ficou o resultado final. Já temos cílios pintados. E aí eu coloquei ele aqui, ó. Embaixo da prateleira. Que eu não vou mostrar pra vocês, lógico, como ela ficou. Porque senão perde a graça, né? E aí eu coloquei aqui. E aí eu coloquei esse varalzinho. De... É de LED. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Aí eu vou mandar imprimir umas fotinhas. Tipo em stacks. Não, eu não tenho em stacks. Mas eu vou imprimir e vou colocar ali. E vai ficar linda. Linda, linda. Então, bora continuar. Aproveitando que eu tava pintando os cílios. Eu pintei também esse porta-retrato meu. Um porta-retrato bem antigo. Que ele era até branquinho. E aí eu pintei ele de tinta spray preta. E coloquei aqui. Esse cenário aqui no cantinho. Porque o cenário aqui da parede vai ser preto. E rosa. E rose gold. Então, achei que ele ficou super bonitinho aqui no tour. Vocês vão ver por completo. E aí aqui em cima também coloquei a minha claquete. Porque vai ornar bem. Com o resto da parede. Que não. Eu não vou mostrar pra vocês agora, claro, né? Então, vamos lá. Logo aqui abaixo da prateleira. Eu coloquei também esse muralzinho aqui. Que eu tinha lá do outro home office. Lembra? E aí eu repintei ele. E coloquei esses pregadorezinhos. Que eu tinha guardado faz tempo. Aí eu lembrei deles e coloquei. Eu achei que ele ficou mais fofinho. Mais romântico. E aí eu vou deixar pra colocar meus recadinhos. Vou colocar umas fotinhas. E eu achei que ficou um charme. O que vocês acharam? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com o diário da decoração. Porque assim, não foi feito muita coisa. Eu acabei não pintando a parede aqui da frente por enquanto. Acho que ela vai ficar nessa cor mesmo. Porque achei que conversou bem com o móvel que eu fiz lá do lixão. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa um like nesse vídeo. Que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Já se inscreve no canal. Pra vocês não perderem aí o tour pelo nosso novo cantinho. E acompanha lá nas redes sociais. Que é lá que eu tô postando tudo antes. O que tá acontecendo por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!